A guerra chegou ao Brasil, as bombas que podem destruir o lulismo. Não sei se você está vendo, mas acredito que sim, que a violência tomou conta do Brasil inteiro. Você viu o que aconteceu na Bahia, agora a guerra no Rio de Janeiro e o desgoverno é culpado. O próprio Ciro Gomes, o capitãozinho, ele disse que Lula tirou o dinheiro da segurança pública e colocou o dinheiro na propaganda. É tipo assim, em vez de proteger o povo brasileiro, em vez de defender o povo brasileiro, deixa a guerra como está, faz propaganda para que a propaganda esconda o que está acontecendo. Com o dinheiro da propaganda, consiga manipular o povo brasileiro, acreditar que o Lula petismo está funcionando. Ainda que não tenha o dinheiro no bolso, o mercado está afundando, a gasolina aumentando, a inflação subindo, mostrando que o mercado, o Brasil não está crescendo, já está começando a cair, mas mesmo assim, com tanto dinheiro na propaganda, é difícil as pessoas encontrarem as notícias. É aquela coisa, a Rede Globo parece um meio de comunicação público, porque recebe tanto dinheiro do governo que a gente questiona se é ou não privado. Então vamos falar sobre isso hoje, também vamos falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. A própria esquerda rasgando Lula, muitos que estavam no muro pulando do barco, né, pulando do barco. Falar um pouquinho também da Argentina, essa situação da Argentina, um pouco da guerra, e vamos terminar com os comentários de pessoas que fizeram o nosso vídeo, né. A gente está pegando e as pessoas estão gostando muito, porque a gente coloca ali alguns comentários do que as pessoas falaram no vídeo passado, a gente coloca ali, lê e tenta ajudar as pessoas a entenderem. Galera, meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente, compartilha pra todo mundo, jogue esse vídeo, vamos fazer esse negócio, joga esse vídeo pra três grupos. Vamos lá, cada um de vocês, vamos fazer isso aí, cada um joga em três grupos de WhatsApp, ou três grupos de Telegram, joga aí esse vídeo, vamos alcançar o maior número de pessoas possível para entender o que está acontecendo. Olha só no Rio de Janeiro, mais de 35 ônibus são incendiados no Rio. depois da morte de Melisciano. O Melisciano morre e eles atacam os ônibus. Fica complicado. E aí eu mostrei pra você aquele vídeo do Ciro, vou repetir aqui, ó. Sabe qual é o orçamento da segurança pública do atual governo Lula? Do atual governo Lula? Qual é? 863 milhões. 800 milhões. Milhões com M de mola, M de mola. Só pra vocês terem uma ideia se isso é muito pouco ou mais ou menos, eu vou esclarecer. O governo Lula já gastou um bilhão de reais, portanto, 300 milhões quase a mais do que com segurança pública com propaganda. Então, o Lula gastou 300 milhões a mais com propagandas do que com a segurança pública. Por que você acha que está essa guerra no Rio? Por que você acha que está essa guerra em Bahia? Por que você acha que tudo isso está acontecendo? É bem simples. Enquanto o Dino, enquanto a Polícia Federal, está perseguindo pessoas por uma ideologia diferente a dele. Por exemplo, eu estava vendo que a Polícia Federal está investigando o Tarcísio. Por que será? Será se é porque o Tarcísio está fazendo um grande trabalho em São Paulo? Então eles têm que tentar atrapalhar porque o Tarcísio passa a ser uma ameaça para os petistas? Quer dizer, fazer bem ao Brasil passa a ser uma ameaça para os petistas. Eles não querem ver ninguém que tenha sucesso. Por quê? Porque seria uma vergonha para o governo Lula, um governo de São Paulo, o governo Zema de Minas e outros governos tendo sucesso quando o governo Lula está falhando. Quando o governo Lula está desesperado, aonde ninguém sabe se a primeira dama manda ou ela simplesmente é uma primeira manda, uma primeira dama. A gente não sabe se o Alckmin é a primeira dama. A gente não sabe, porque não sabemos o que está acontecendo. O negócio está meio estranho. Então o que a gente está vendo é uma guerra. Então nós temos agora duas guerras. Nós temos a guerra, três guerras na verdade, né? Temos a guerra no Israel, temos a guerra na Rússia e temos a guerra no Brasil. Em todas essas guerras o Lula está se saindo muito mal. Essas guerras irão destruir o Lula. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas falam, mas Fábio, muita gente diz que o Lula vai cair, o Lula vai cair. Cara, é um jogo. Esse jogo você tem que, por exemplo, é igual um jogo de futebol. Não adianta você passar a bola, tem que meter gol. E para meter gol não é tão fácil assim, porque tem goleiro, tem defesa, tem outro time. Tem que pegar a bola deles, a bola está com eles. Então são várias coisas que têm que ser feitas. E a mesma coisa na questão do Lula. O Lula está cagando em todas as guerras. Nós, o nosso trabalho é crescer o nosso canal, crescer os nossos grupos e mostrar para o povo brasileiro como que o Brasil hoje está violento. A criminalidade só aumenta. E mostrar que com o Bolsonaro, ainda que você tenha um nojinho estético e o Bolsonaro gritava, o Bolsonaro falava umas coisas que você não gostava, a criminalidade estava caindo. O crime no Brasil estava em queda. Já não está mais. Ainda que agora eles vão tentar esconder todos os números. Eles vão tentar esconder, mas o povo está vendo. Como é que pode 35 ônibus serem queimados? Eu vi vídeos, que eu não vou colocar aqui, mas de pessoas colocando gasolina no ônibus, tacando fogo com pessoas dentro do ônibus. e as pessoas correndo para não se queimarem. Isso não é guerra. Isso é uma zona de guerra. O Brasil virou zona de guerra. E o que o Lula está fazendo? Ele está preocupado em criticar Israel. Ele está preocupado em atacar Israel, prejudicando ainda mais o Brasil na visão do mundo. O mundo começa a pensar que o Brasil é um bando de boçais que acredita no lado errado da história. Bom, o Lula já fez o mundo acreditar que o Brasil apoia a Rússia. Agora o mundo começa a acreditar que o Brasil apoia a Palestina e o Hamas. Quer dizer, é um absurdo o que a gente vê. Nós viramos uma vergonha, viramos uma párea, viramos os nanicos que éramos antes na geopolítica. Então nós precisamos fazer o trabalho, precisamos nos unir, precisamos mostrar para o povo brasileiro o que está acontecendo, esse absurdo que está acontecendo. E o Dino quer tirar a arma do cidadão do bem. Mas e o cidadão do mal consegue? Apoio, está aí, roubando armas do exército. Armas do exército. Morreu alguém, ele está com fogo e tudo. Quer dizer, é uma zona de guerra. Não tem mais justiça, não tem mais nada. É um por si, Deus por todos. Virou bagunça. E ele preocupado com Putin e preocupado em criticar Israel com tudo. Esse é o Lula que a gente conhece. Vamos lá. Então está aí. Mais de 35 ônibus são incendiados no Rio de Janeiro. Cara, é uma coisa assim que... Cara, em países como Venezuela, em países onde não existe uma democracia, você até entende. Mas um país como o Brasil, cara, não é possível uma coisa dessa estar acontecendo. Por que Lula é o presidente mais negro da história do Brasil? Você está de sacanagem, né? Tem que estar de sacanagem uma revista fazer uma coisa dessa. Revista Veja, diga-se de passagem. Cara, isso aqui é uma afronta ao povo brasileiro. Isso aqui é uma afronta. Uma matéria dizer que Lula é o presidente mais negro da história do Brasil. Cara, isso aqui é uma... Eu não sei nem o que falar. É uma coisa tão ridícula. É uma coisa tão sem vergonha. É uma coisa tão sem caráter. Que eu não sei nem o que falar de uma matéria dessa. Tá aí. Oito de janeiro. O STF forma a maioria para condenar pedreiros, cozinheira e operador de caixa. Esses são o que se dizem, o que é chamado de terrorismo no Brasil. O terrorista é uma cozinheira, um pedreiro e um operador de caixa. Esses são os terroristas. Já o pessoal do Hamas, por exemplo, se você olhar para a esquerda brasileira, vamos olhar aqui a esquerda brasileira, olha o que o esquerdista brasileiro, eles falam aqui. Olha o que é a esquerda brasileira. Olha isso aqui. Viva o Hamas. Um salve de palmas aos grupos armados. Cara, isso aqui tinha que chamar a polícia e prender esse vagabundo na mesma hora. Isso é apologia ao crime. Porra, se isso não é apologia ao crime, o que que desgraça é apologia ao crime? Não existe maior criminoso do que um terrorista. O terrorista é o pior de todos os criminosos. Então, tem que ir lá e prender esse vagabundo. Entendeu? Isso é apologia ao crime. Mas isso é o quê? É a esquerda brasileira. É a esquerda. Então, as guerras estão destruindo a esquerda. É só a direita saber trabalhar. É só a direita não usar o fígado, usar a inteligência, começar a mostrar às pessoas que estão no muro. Isso aqui. Aonde eles dão viva Hamas. Viva os grupos armados, mano. Uma apologia ao crime. Apologia ao crime. Aí você vê aqui, por exemplo, o cara que não presta aí falando do Lula. Olha isso aqui. Mas eu acho assim, não tem que ceder em coisas importantes. Tudo isso daí é uma coisa que tem um impacto grande. O amigo do Lula. Ele é apaixonado pelo Lula. O governo Lula tem feito coisas de grande impacto político que, na minha opinião, comprometem o governo diante dos movimentos populares da esquerda. E eu acho que o PT não está dimensionando a frustração dos eleitores do Lula com essa política. A frustração dos eleitores do Lula? Tem que tomar muito cuidado com isso. Da outra vez que o PT foi governo, antes do golpe, o PT ignorava olimpicamente a opinião até dos militantes do PT para fazer as coisas. Eu acho que, nesse momento aqui, isso é uma coisa que pode ser muito perigosa para o governo do PT. Eu tenho conversado com muitas pessoas e a sensação de frustração e tudo mais é muito grande. Ontem mesmo eu estava conversando com um militante do PT. Estão frustrados? e ele falava do governo Lula de uma maneira extremamente negativa. Mais do que eu falaria aqui, por exemplo. Eu não sei, precisa prestar atenção, porque eu vou te falar, não vai ser o imperialismo que vai segurar a onda do Lula se a direita vier para cima dele. Uau! Então quer dizer que o petismo está derretendo? Porque você sabe o que está acontecendo. Essas guerras, essas três guerras, a guerra da bandidagem no Brasil, a guerra de Israel, a guerra da Rússia, está deixando o Lula numa situação muito complicada. Porque o Lula, ele é do lado do mal. Ele torce para o errado. Ele escolhe o lado errado. Sempre foi isso, sempre será isso. Fiquei surpreso quando aquele judeu lá, o Caio Blinder, ele disse que não vai votar mais para o Lula porque o Lula, ele está indo contra Israel. Aí você fala assim, caramba, cara, você estava dormindo numa toca, uma pessoa que estuda política, uma pessoa que é analista político, você não sabia que o Lula era pró Irã ditaduras? Sempre foi. Isso é uma coisa que o Lula nunca escondeu. Lula nunca escondeu. Só que o Lula sabe que nesse momento ele tem que ficar no morde-a-sopra. Ele quer ficar do lado do mal, ele está do lado do mal, ele está criticando Israel, ele está criticando os Estados Unidos, está atacando a Ucrânia, está do lado da Rússia, está do lado dos bandidos no Brasil, mas ele tem que inventar. Ele tem que passar um pano. Ele tem que fingir que está dos dois lados. aquele duplo agente, entendeu? E fazendo essa jogada de duplo agente, a esquerda raiz fica com raiva dele. Porque a esquerda quer que o Lula vá para cima dos Estados Unidos com os imperialistas malvadões, que, como aquele cara do pessoal ali mesmo falou, é o outro cara, que eles são pró os terroristas. O Lula também é. Ele não quer dizer abertamente, porque não dá, vai mostrar para toda a grande mídia, para todos os globalistas de quem ele realmente é. Ele não vai tirar essa máscara, mas ele, no núcleo petista, está tendo ali, a galera está derretendo, a galera está derretendo, o negócio está ficando feio ali. E é isso que a gente tem que entender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não esqueça de dar o joinha, galera, não esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos lá. Planalto quer vitória de esquerda na Argentina e aposta em fator medo contra Milley. O fator medo é uma estratégia da esquerda tem usado no mundo todo e infelizmente tem dado resultado. Basicamente é aquela história que muitas pessoas elas têm medo do que não se conhece. Então tem muitas pessoas que preferem o sofrimento do que conhecem do medo de uma mudança para algo que eles desconhecem. Então eles têm jogado um medo. Por exemplo, já falaram que o Bolsonaro é louco, falaram que o Trump é louco, falaram que o Milley é louco, falaram que o Bukele é louco. Todos que ganham da direita eles chamam de louco, de maluco, de doido, sem nenhuma base, sem nenhuma base. eles simplesmente jogam essas palavras. Com muito dinheiro na mídia eles vão manipulando as pessoas a acreditarem que essas pessoas são loucas. Entendeu? É mais ou menos isso. Então a estratégia do medo dizendo que essas pessoas vão fazer uma coisa nova e eles vão destruir o país, que eles vão... Lembra que o presidente Donald Trump eles disseram que o presidente Donald Trump ia criar a terceira guerra mundial? E aí, cara, é aquela coisa assim que a gente olha e é triste, é triste. O presidente Donald Trump foi o único presidente nos Estados Unidos nos últimos 40 anos, nos últimos anos que eu lembre que não começou nenhuma guerra. O presidente Donald Trump, todo mundo tinha que ter medo porque ele iria causar a terceira guerra mundial. O Biden entrou e já, olha aí, duas, três, quatro guerras acontecendo. E aí, ninguém fala nada. Então, o presidente Donald Trump tinha uns twitters muito pesados, mas foi paz, paz total. E agora você tem aí o Biden, que não dá um twitter que seja pesado, mas é uma desgraça no mundo inteiro. Mas é isso aí, eles usam o medo, eles usam o medo. O medo está sendo usado como estratégia. Milley diz que incluirá a terceira colocada na eleição em seu governo na Argentina. Na campanha de primeiro turno, ele havia acusado Patrícia, cara, eu acho que eu estava falando a Priscila, né? Eu confundo Patrícia com Priscila, mas desculpa aí se eu estou falando Priscila de vez em quando, mas é a Patrícia. Eu não falo o nome dela, o nome que é Burick, porque muitas pessoas não entendem direito, mas a Patrícia Burick ter instalado bombas em jardim de infância. Porque você sabe que eu li um pouco, você sabe que eu não sou esperto na política argentina, mas eu fiz um devezinho de casa para tentar passar para você o que está acontecendo. E eu li sobre a Patrícia Burick que ela era uma esquerdista estilo Dilma. Era uma Dilma argentina, ela era de esquerdista mesmo, e ela sim foi acusada de jogar bomba e coisas assim, militante mesmo daquela época maluca. Entendeu? Era ela. Então é uma coisa meia doida. Mas, supostamente mudou, agora está da direita, está indo contra o governo, e a jogada do Milley aqui eu gostei do Milley já começar a negociar. Como eu falei para as pessoas, eu fiz uma live de resposta ontem e falei para as pessoas, quando a a Patrícia Burick, quer dizer, foi na live de ontem à noite, quando a Patrícia Burick, ela disse que ela não vai votar ou não vai dar apoio ao massa, o que ela realmente estava dizendo é, ó, estou vendendo meus votos, eu quero comissão, eu quero, é uma posição, me coloca uma posição de respeito e você tem meu voto. E o Milley já mandou a carta, vamos para a gente, vamos ficar juntos então, vamos ficar juntos então. Então, eu acho que a nossa chance de ganhar na Argentina são muito grandes mesmo, tá? Vamos acreditar. Executivo voltou, olha isso, executivo voltou ao seu tamanho natural, diz Barroso. O insignificante do ministro da Suprema Corte, o Barroso, aquele que disse que ele venceu o bolsonarismo, aquele que disse que a política é no STF, aquele que disse que eles são poderes moderadores, falou um montão de asneiro em tudo quanto é lugar, até mentiu na Inglaterra, acho que na Inglaterra, dizendo que a gente queria um voto impresso com papel e tal, que ele mentiu, então teve uma pessoa lá que desmentiu ele. Esse insignificante ele está dizendo que agora o governo está do tamanho natural. Agora, se o tamanho natural quer dizer um governo nanico, um governo sem expressão, um governo que só abre a boca para falar besteira, com a criminalidade aumentando, com nós sofrendo perseguição de poder termos sanções, não acredito que vamos sofrer sanções, não vejo motivo de sanções no momento, mas cada vez que o Lula abre a boca, a gente fica mais perto. A sorte do Brasil é que o Lula fez uma cirurgia assim que começou a guerra, aí ele não podia falar, porque estava doentinho, porque se não tivesse doente falando, ele estava ferrado. eleições da Argentina, Javier Millet felicita Macri e pede união contra a esquerda após o primeiro turno. Sensacional, estou vendo o lado político do Javier Millet, porque ele precisa disso. O perolismo é muito simples, se Mirey ganha sozinho, sem apoio do Macri, ele simplesmente não vai durar dois anos e eles vão botar ele para fora como impeachment. Isso que é o perolismo. essa esquerda argentina é isso. Então a gente tem que entender as coisas, como é que funciona a política. Agora, você sabe que tem a Patrícia, que eu fico falando, eu fico falando, eu fico falando Priscila, a Patrícia, ela está ali a comando do Macri. Então, se o Macri aceitar, todos aceitam. O Macri é liderança. E o Millet já prometeu fazê-lo parte do governo. Então, acho que isso aí já está começando umas movimentações favoráveis à direita para que a gente dê essa virada. Tesoureira do PT diz que Israel não merece ser Estado. Carnificida. Isso aqui é uma fala antissemita, isso é uma fala perigosa, isso é uma fala criminosa, tesoureira do PT. Entendeu? E é aquela coisa, o próprio PT como partido já disse que o Israel estava sendo genocida, o próprio PT como partido disse que eles condenam tanto os sequestros dos terroristas como os sequestros do Israel. Que sequestro que Israel faz? Então, a mentira, a calúnia, o mal está por esse lado. Então, nós temos que mostrar para o mundo isso aqui. Tesoureira do PT diz que Israel não merece um Estado. Olha isso. nós precisamos mostrar para as pessoas o que é isso aqui. Glade Andrade diz que palestinos são alvos de intolerância, covardia e execução. Ela também é conselheira do Itaipu. É mole não. Isso aqui é o kibbutz, kibbutz nirós. Olha aqui. População 10 do 7 de 2023, 450 pessoas. população 10 do 8 um dia depois, 190 pessoas. Aí me vem a idiota do PT dizer que Israel não merece ser um Estado. E essas são os imbecis que são os pró-MST, que tem que invadir a terra dos outros, essas coisas todas. Mas Israel não pode ser um Estado, de acordo com ela. É triste. brutalidade, vereador do PT, desfere facadas em jornalista no Piauí. Cara, isso aqui é um absurdo que eu vi, né? Eu vi isso aqui, eu vi o vídeo, um vídeo assim, absurdo. Como é que pode isso acontecer nos dias de hoje? Como é que a gente pode fazer, né? É triste. Vamos às perguntas agora que a gente tem agora, antes pra gente terminar, vamos lá. Por que tu acha que dinossauro vai ser fácil se ele está queimado com muitos parlamentares? Então a pergunta aqui é, por exemplo, eu falei pras pessoas, né, que se o dinossauro, o Dino, for escolhido pelo Lula para ser o próximo ministro da Suprema Corte, ele será sabatinado fácil, fácil, vai ganhar fácil. E as pessoas perguntam, mas como é que ele vai ser fácil se ele está queimado? Pessoal, ele não está queimado. Política é assim, é briga aqui, briga ali, mas se ele for escolhido para a Suprema Corte, ele vai nos gabinetes dos senadores e todos os senadores vão pagar a pau. Eu lembro, por exemplo, que o próprio Zanin, quando foi escolhido, as pessoas falaram que não iriam votar porque o Zanin isso, o Zanin aquilo. Nós chegamos até a Damares, falou que não vai votar de jeito nenhum. O Zanin foi, bateu um papo com ela, conversou com ela, bateu um papo. A Damares falou, ele é um amor de pessoa e voltou por ele. Então a gente tem que entender a política como funciona. Nenhum senador vai querer bater de frente com alguém que eles sabem que vai se tornar o ministro da Suprema Corte. Você não quer um inimigo como esse. Então é isso que eles vão fazer. Se ele for escolhido pelo Lula, ele será ministro. Eu não tenho a menor dúvida. garanto a você, infelizmente, que ele será. Funciona a pesquisa no Brasil? Que absurdo! Você vive no Nárnia. Uma tal de Paula, Paulo César. Paula César. Vamos tentar explicar, né? Muitas pessoas não acreditam em pesquisa. Eu acredito em pesquisa. A pesquisa é uma ciência. Só que, vamos entender, tem um quê? Tem um mas. O problema não é a pesquisa. O problema é o resultado da pesquisa. A pesquisa, ela é feita de uma forma, existe uma ciência por trás da pesquisa. Se você pesquisa a pesquisa, você entende vários pontos da pesquisa que darão resultados favoráveis. O problema é o resultado. O problema é a leitura do resultado que muitas das vezes é errada. Porque a pesquisa mostra coisas importantes, mas a pessoa ela escolhe um resultado que ela quer. Tendencioso. Então, esse é o problema. Então, não é que as pesquisas não são confiáveis. Os resultados não são confiáveis. As pesquisas, você tem que entrar na pesquisa, abrir a pesquisa, ver as perguntas. e cada pergunta que tem, tem as respostas. Agora, da maneira que eles fazem a pergunta, é onde que você pode ter um resultado positivo ou negativo se você entende como a pergunta foi feita. Se a pergunta foi feita de uma forma e você interpretou de outra, o resultado vai ser errado. Então, não é que a pesquisa esteja errada. Não é que não existe uma ciência na pesquisa. É que o resultado é errado porque eles querem colocar um resultado errado. então é essa a diferença, tá bom? Então a gente não está no Nárnia, não. É questão de interpretação que você não conseguiu compreender, mas eu entendo. Fábio, será que o descondenado cai até o fim do ano? O Cássio está perguntando isso se Lula cai até o fim do ano. Não, não existe possibilidade que Lula cai até o fim do ano. Nós estamos chegando a novembro, novembro, o ano já acabou. Então não, o Lula não cai. Vamos pensar aqui de maneira positiva. Digamos que nós tenhamos o impeachment do Lula e a gente comece as ruas hoje para o impeachment do Lula. Cara, o impeachment do Lula demoraria quase dois anos só para sair o impeachment. Então se o impeachment começasse agora só ia terminar lá para 2025, no final ainda. Então a gente tem que entender a realidade da burocracia da política. Então não é como você quer. Então não, o Lula não vai cair. Aqui é complicado, eu até cortei o nome da pessoa porque eu não sei se a pessoa precisa de ajuda e a gente está aqui para ajudar. Na minha opinião, essa pessoa diz, tem arapuca para o povo. Será que não foi as próprias autoridades de Israel que promoveram esse atentado? Por que foi tão fácil entrar nas cidades na rave? dizem por lá que existe um forte segurança pelo Israel. Quantas dúvidas nesse momento de genocídio de ambos lados? Para caçar o grupo terrorista não precisa invadir faixa de Gaza. Tem polícia na inteligência que não faz nem barulho. Cara, esse que é o problema das pessoas que estão em grupos de Telegram comendo, se alimentando em teorias de conspiração. Isso aqui é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida em um comentário. A pessoa chega a questionar, chega a perguntar que se foi o próprio Israel que armou aquilo tudo. Olha o nível. Cara, só de você pensar isso, só de você contemplar que isso seja verdade mostra a maldade que está em si. você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Vamos lá. Claro que não. Claro que não foi uma armação. Claro que não foi nada disso. O que nós sabemos aqui nos Estados Unidos é que Israel estava cada vez mais vendo Hamas como um grupo moderado. Como que Hamas entrou na política, Hamas prometeu não atacar mais Israel, Hamas estava sendo bonzinho. Então Hamas conseguiu enganar Israel. Os israelenses começaram a confiar em Hamas. Então, quando eles menos esperavam que era um dia de Shabat, tinha essa rave que não tinha nada a ver com a religião dos judeus, são pessoas que nem judias eram, estavam ali. Aí eles se aproveitaram da inocência das pessoas que viraram as costas para os inimigos, pensando que os inimigos já não eram mais inimigos. Por isso que Israel está indo atrás dele para iniquilar com todos eles. Aí a pessoa fala assim, mas eles poderiam, não precisavam atacar Gaza, eles poderiam entrar escondidos e acabar com todos. É ignorância. Ignorância, eu digo, na questão de falta de conhecimento. A pessoa não sabe o que fala. Hamas não é um grupo de 3, 4 pessoas. Não é, por exemplo, chegar no morro do Rio de Janeiro e você prender o dono do morro. Não é isso. Hamas é um grupo terrorista, são mais de 40, entre 30, 40 mil terroristas. Então você não pode entrar escondidas à noite e simplesmente fazer isso. Porque são 40 mil. Entendeu? É muita gente. Então a gente tem que abrir a mente e não falar tanta besteira. Tá bom? Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça, todo dia 6 da manhã estamos juntos. Tchau, tchau, galera. E se você gostou dos comentários e você tem alguma pergunta, vai no comentário, faça sua pergunta. De repente, vai ser no vídeo de amanhã.